Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Amanhã é meu aniversário, 30 anos. Eu completo amanhã, dia 11 de novembro. E eu vou trazer pra vocês o vlog de preparativos, do que eu vou fazer pro meu aniversário. Então assim, vai ser só um bolinho com os meus irmãos e os meus pais, o meu marido e os meus filhos, só. Não convidei ninguém de fora, mas poxa, eu queria fazer uma mega festa, né? Mas como esse ano a gente tá na prioridade da obra, eu deixei a festa de lado. E tamo investindo na obra, mas não vai passar em branco. E como eu mexo com doce, bolos, é bem mais fácil de fazer as coisas. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo por aqui, tá bom? Até o dia de amanhã, na hora da festa, eu acho, quem sabe. Vamos ver, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, ó. Nossa, mas esse envelope tá lindo demais. A Camille fez o dia de vez em mim. É? Me ajuda. Vai, tá mais lindo porque eu quero cuidar. Aqui. Aqui, mamãe, olha. Querida mamãe, feliz aniversário. Que lindo. Se você é a Camille, eu, você, eles, meu pai, peraí, minha avó, meu avô João. E eu? Eu tô onde? Eu sou essa aqui? Camille, você, mamãe, Elis, papai, vovó, vovô e João. Deixa a mamãe tirar uma foto porque ficou lindo. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Camille, Clara, mamãe, Elis, papai, vovô, vovô e João. Ih, João. Isso. Então, vou fazer alguns cupcakes. Já estão assados. Falta só rechear e colocar cobertura. O recheio do bolo tá pronto, que é um brigadeiro de ninho. Vai ser esse brigadeiro de ninho com geleia de damasco. Aí tá aqui os ingredientes pra fazer a geleia. Vou fazer daqui a pouco. Aqui esses gedondinhos são apliques pro cupcake. Esses são apliques pro bolo bombom. E esse aqui pra bolo bombom também. Só que esse é o que vai ficar enfeitando com o meu nome, né? E esse aqui é avulso. Esse três foi a Elis que fez. Pedi pra eu colocar aqui. Aí eu vou... Eu comprei umas coisas pra decorar a mesinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, na semana passada eu decidi que eu ia fazer um bolo, né? Mas eu não decidi se eu ia chamar alguém, se eu ia fazer alguma coisa pra complementar. Se eu ia levar esse bolo pra algum lugar. Eu só tinha decidido que eu ia fazer o bolo. Aí eu comprei umas coisinhas. Aí eu comprei dois pacotinhos de guardanapo, um pacote de copo. Comprei essas forminhas pra docinho. Esse negocinho aqui pra encher bola. Essa bomba pra encher bola. Comprei essa vela dourada. Como vocês viram, vai ser tudo dourado e azul marinho, né? Comprei essas... Essas velinhas aqui douradas. Comprei esses canudinhos dourados também. Eles vão pra... Pro bolo bombom. E pro bolo também, vocês vão ver. Comprei esses balões pra fazer o balão cake, né? Meu bolo vai ter aqueles balões em cima. Então eu comprei os balões. Aqui tá o azul, que ela colocou um balão prata por dentro. Pra ele ficar metalizado. Ela mesma montou lá na hora. E aqui estão os transparentes. Gente, minha unha tá suja de corante, tá? Aqui estão os transparentes. Dentro dos transparentes vão esses confetzinhos aqui. E comprei também esse balão dourado. Esses balões, né? Dourados. Pra eu colocar na parede. Formando o número 30. Vai ser uma coisinha bem simples, mas eu acho que vai ficar bem legal. Essa bola aqui, com os confetinhos dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Eu enchi essa daqui só pra testar. A moça falou pra mim que era muito difícil. Eu achei até que eu não ia conseguir fazer. Mas aí eu enchi uma aqui só pra poder testar, ó. Tava curiosa pra saber como é que ia ficar. E deu certo. Olha o que que eu fiz. Eu peguei essa garrafa, cortei. E encaixei a bexiga aqui, ó. Assim, desse jeito, ó. Encaixei a bexiga aqui, ó. Na boca da garrafa. E coloquei os confetes. Através do auxílio desse... Dessa abertura aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, bom dia! Então, hoje já é dia 11 e hoje é propriamente dito o dia do meu aniversário E eu consegui ontem deixar os cupcakes prontos e os bolos assados Basicamente pizza flicks, foi isso que eu consegui fazer ontem Então, já são quase 10 horas da manhã, porque eu me dei ao luxo de dormir até mais tarde E agora eu vou começar a fazer as coisas aqui que eu tenho que fazer Só que eu tenho curso hoje e eu não vou faltar Então eu tenho até mais ou menos meio dia e meia pra estar com tudo pronto Adiantar tudo o que eu puder adiantar, até porque eu tenho que parar, fazer almoço Não é só fazer as coisas do bolinho de mais tarde, né? Vou fazer o que der pra fazer também, gente, o que não der também Minha prioridade não é isso, sabe? Não é fazer festinha, bolinho, porque dia de semana, aquela correria de sempre Enfim, eu adoro festa, tá? No geral é isso, eu adoro festa Mas... com a correria que eu tenho passado aí no dia a dia, eu tenho dado prioridade pra outras coisas Mas vocês viram aí que eu consigo fazer bastante coisa, né? Aí ontem eu já ganhei presente do meu marido, já chegou aqui, já me deu presente Deixa eu mostrar pra vocês Ele disse que não sabia o que me dava de presente Aí disse que eu não dei nenhuma pista e tal, não sei o que Aí ele me deu esse kit, tudo assim, né? Sem saber se eu ia gostar, né? Tudo... Ai, meu Deus, eu percebia que ele tava com medo de saber se eu não ia gostar Mas eu gostei muito Aí veio nessa sacola aqui assim Aí vem uma necessaire Vou chegar pra cá Vem uma necessaire Ela é bem grandona Acho que vai... Ai, olha que lindo, vem no coração Vai ser legal que vai dar pra eu colocar minhas maquiagens Porque eu me desfide das minhas maquiagens Quase todas E agora eu tô começando a comprar maquiagem nova Então vai ser legal essa necessaire Porque eu quero ter novas maquiagens Mas eu não quero muitas Então essa aqui vai ser legal Aí vem a necessaire Vem dois sabonetes em barra Um é... É o rosinha E o outro é um vermelho Ó Meu primeiro humor E humor próprio Ai, agora que eu tô lendo aqui as informações É... Esqueci de silenciar o celular Pera aí Deixa eu silenciar Pra não ficar tocando Toda hora tá chegando a mensagem Aí vem dois sabonetes em barra Vem um perfume Desse do vermelhinho Desse do vermelhinho E vem dois hidratantes Gente, coisa de higiene assim Pessoal, é uma coisa que eu amo Ele sabe disso Eu adoro Tô sempre comprando hidratante Perfume É tudo coisa que eu gosto de ter em casa Porque eu adoro Andar cheirosa Andar perfumada Eu gosto muito de ter essas coisas Então Ele acertou e enchei Bom, vou guardar aqui os presentinhos E vou agora Focar nas coisas que eu tenho que fazer Porque nem o bolho eu montei ainda, né? Bora lá Ficar nas coisas que eu tenho que fazer Ficar nas coisas que eu tenho que fazer Almoço especial de aniversário Estão pensando que aqui é brócolis todo dia Tem dia que é correria Hoje tá corrido Vamos de miojo mesmo Ah, chegou mais presentes Esse é da minha mãe É... Eu mostrei que o Marcelo me deu? Gente, nem sei se eu mostrei pra vocês Acho que sim, né? Então ela comprou Gente, amei Uma coisa que eu tô precisando muito, 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 muito Pra mim é perfeito É uma coisa que eu tô precisando E eu já tinha falado o que eu ia comprar Ela comprou jogos de toalha Aí ela comprou assim, ó Esse aqui é de rosto Aí ela comprou duas de rosto Nessa cor marfim, eu acho Caramelo E duas de banho Nessa mesma cor, ó Duas de rosto e duas de banho Aí ela comprou essa cinza Duas de rosto E duas de banho Amei, gente Amei, 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 amei Tava precisando muito de toalha Mãe, obrigada Te amo Gente, eu tô... Tudo que é pra casa Eu tô feliz de ganhar Porque... Como eu tô comprando Esse tipo de coisinha assim Tipo, alivia bastante, né? É bom que vai chegando Gente, aqui tá chovendo muito Pera aí Olha esse tempo Olha esse tempo Tá chovendo a dessa Não sei se o pessoal vai pro curso A gente até levou a Camille pra escola Mas a gente não sabe nem se vai dar Porque tem algumas ruas que alagam Não sabe nem se vai dar pra ela Ficar na escola Ó, tá chovendo bastante Aqui em cima tem um presente De mim pra mim Eu comprei e chegou hoje No dia do meu aniversário Que é o meu cooktop Lá pra casa nova Aí tá aqui Já tá aqui em cima da cama Guardadinho Eu nem abri pra ver Depois que passar essa correria Eu vou abrir pra ver se é tudo certinho Mas chegou o cooktop lá pra casa nova E foi eu que comprei Pra mim Presente de aniversário pra mim Oi gente Então Resolvi pro curso Tava na dúvida se eu ia pro curso ou não Mas acabei Resolvendo vir Porque é um bolo bem legal Que a gente vai fazer lá hoje A gente vai pra festa pessoal A gente vai pra festa pessoal É o que? A mamãe vai pro curso E você vai pra onde? Pra festa de quem? Da Sopia Você vai enfrentar a fila do banco com o papai Tá preparada? Hã? Tá? Então eu resolvi ir pro curso Quando eu voltar Eu termino de ajeitar O que ficou faltando lá Tá bom então Dá tchau aqui pro pessoal Tchau Oi gente Já tô aqui no curso Fala um oi pessoal Oi Eu tô aqui Peraí que você vai dar oi também O tema do bolo de hoje é malévola Tá todo mundo aqui trabalhando Temos aqui o primeiro andar Esse é o segundo né? Esse? Segundo andar Tem o terceiro lá E o quarto aqui Com efeito marmorizado Lia tá aqui fazendo a cara da malévola Tá ficando muito maneiro Tá lindo Olha isso aqui que lindo também As esculturas Feito com Com a cauda de pirulito né? De pirulito de cristal A professora conseguiu improvisar Fez um negócio bem legal aqui Tá todo mundo trabalhando Ah isso aqui vai virar a ata da malévola Só que a gente não conseguiu O EVA preto Mas a gente vai dar um jeitinho Que esse negócio vai ficar preto Depois a gente mostra O resultado final do bolo pra vocês Gente olha como ficou esse bolo Olha essa obra de arte Vou mostrar pra vocês bem de pertinho Que são as esculturas Que a professora fez com Pirulito de cristal Efeito marmorizado Que eu já mostrei lá no canal Mundo doce da Mari Pintura feita com esponja Pintura mão livre ali Da nossa amiga Lia Olha que lindo Vou botar uma fotinha do bolo Pra vocês aqui Mundo doce da Mari Oi, gente. Então, já são sete e quatorze da noite. Vou começar a decorar o meu bolo agora, correndo muito. Correndo muito pra poder terminar até umas oito e meia, que foi o horário que eu marquei com o pessoal mais ou menos de estarem chegando aqui. No caso, de estar chegando aqui. Que no caso é meu irmão, minha mãe e a minha irmã. Sendo que a minha mãe chega lá com umas nove e meia. Então, eu pretendo até no máximo oito e meia, nove e horas estar com tudo pronto. Ainda falta fazer o molho do cachorro quente, falta fazer o molho cheddar, falta fazer o bolo, falta fazer o bolo bombom. Ai, meu Deus. Uma hora e meia pra fazer tudo. Vamos ver se eu consigo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto